Muita gente manda mensagem nas minhas mídias sociais perguntando o que é NIS. Eu vou falar de um jeito bem específico e bem claro para vocês. NIS é o número de identificação de cada beneficiário do Bolsa Família. Se uma família tem cinco membros, cada membro vai ter o seu número de identificação, que é aquele NIS. Léo Maroto, o NIS serve para quê? Para identificar através das bases do governo as informações que ele faz no cadastro e ver se vocês estão dentro dos critérios. Então todos que estão no cadastro que tem o seu NIS será investigado. Tem o NIS principal, que é da titular. Esse NIS da titular, dependendo da terminação, ele vai se adequar ao calendário de pagamento. Mas como eu disse a vocês, NIS é o número de identificação de cada membro do Bolsa Família. Se você tem um cadastro único, você tem o número do NIS. Independente se sua família recebe ou não o benefício, certo? Independente disso, você vai ter o número de identificação. Como se fosse um CPF, como se fosse a identidade, é o NIS, o número de identificação para você que está no cadastro único. E o da titular é que vai ser analisado a terminação para adequar, para receber o benefício do Bolsa Família. Alguns parecem sim com o PIS, e teve sim algumas modificações nesse ano de 2024. Muita gente teve mudança desse número, mas significa isso. Independente de mudar o número, é o número de identificação do beneficiário do cadastro único e que faz parte do Bolsa Família. Muita gente teve mudança desse número, é o número de identificação do Brasil.